Música Ora cá estamos de volta para mais uma emissão de SMTV na Moldia Falada e hoje tem comigo à conversa um jovem empreendedor no mundo do espetáculo. Este jovem já trouxe nomes como Rimon, Cockrobin, Fingertips, entre outros que vamos falar já a seguir e estou a falar de Ângelo Moreira, por isso fique por aí e descubra esta vida secreta ou não deste homem. Olá Ângelo, muito bem-vindo à São Miguel TV. Já tinhas ouvido falar da São Miguel TV? Sim, já tinhas ouvido falar da São Miguel TV. Bem ou mal? Nenhuma coisa nem outra. Ele já nos tinha dito isso há bocadinho, não faz mal. O que interessa é que já ouviste falar de nós, nós como equipa damos-te as boas-vindas e eu fiquei algo surpreendida quando associei o teu nome à atividade que aqui te trouxe. Isto porque nós já lidamos profissionalmente noutras áreas, mas eventualmente aquilo que te traz aqui hoje é para falares um pouco comigo acerca do mundo do espetáculo, não é? Sim, é verdade. Eu efetivamente trabalho noutra área, mas gosto muito do espetáculo e já desde 2009 que me aventurei nesta área. Portanto, já contas com alguma experiência. Tu essencialmente produces eventos, não é? Sim. Segundo percebi. Já trabalhaste com bandas de renome internacional. Sim, já trabalhei com algumas bandas bastante importantes e efetivamente algumas menos importantes, mas efetivamente comecei logo pela uma grande banda. Comecei logo em 2009 pelos Riemann, que foi logo um grande desafio. Diz-me uma coisa que me traz alguma curiosidade. Isto como é que surge? Portanto, tu tens a tua vida profissional, a tua vida pessoal e de repente acordas assim num dia e dizes assim Mãe, eu vou passar a trazer bandas fantásticas aqui para os Açores. Foi assim ou não? Ou tiveste... Obviamente que houve aqui um longo período de... Para começar, uma paixão pela música e obviamente essa era uma vontade que eu tinha já há muito tempo de produzir eventos. A vida por alguns motivos nunca permitiu, até que... Surgiu a oportunidade. Surgindo a oportunidade e em 2009 aventurei em Nice. É verdade que tive bastante a ajuda de um familiar, que é o meu primo, que é o Presidente da Associação Mariana de Agosto, que obviamente me deu muitas dicas. Ah, ok. Estes primos, estas relações familiares são sempre fantásticas nessas áreas. Mas, e que resultam bem para todos, porque não só a ti ao nível pessoal deve ser uma realização, teres trabalhado e teres conseguido trazer aqui bandas tão enormes, não é? Mas, por outro lado, para nós também como público é ótimo ter alguém que dinamize um pouco a nossa cultura cá a esse nível. Diz-me uma coisa, tu sentes que o povo assoriano naturalmente está muito aberto a esse tipo de iniciativas, não é? Ou aberem muito a esse tipo de... Sim, cada vez mais. Tem-se visto, as últimas festas têm tido muita gente e o povo assoriano está sempre à espera de grandes eventos. Grandes eventos. E agora diz-me outra coisa. Entre os nomes que me foram indicados de bandas com as quais tu trabalhaste, se assim se pode dizer, eu por acaso não vi nenhum nome assoriano, de banda assoriana. Mas também fazes isso ou é uma tendência trabalhares assim com bandas internacionais? A nível da parte do DJ já trabalhei. A nível de bandas, efetivamente, nunca se proporciona haver uma banda assoriana nos meus eventos. Mas por uma questão de registro? Uma questão de nunca ser proporcionado? Nunca houve oportunidade. O tipo de eventos que criei e tudo, nunca houve oportunidade. Apesar de até já ter havido vários contatos e várias hipóteses, mas depois muitas delas acabaram por não avançar. Mas não é uma porta fechada. Não é uma porta fechada. Eu vou perguntar-te também se achas que o povo ou o público assoriano aderia, da mesma maneira, a um contato qualquer que fizesse, um evento que fizesses com bandas assorianas. Qual seria a diferença maior? Eu penso que tem que ter as duas. Nem só assoriana, também talvez nem só de fora tem que se dar sempre oportunidade aos assorianos. E são sempre boas experiências para os artistas assorianos. Portanto, eu penso que um evento tem que ter sempre os dois. Os dois. E tens conseguido fazer isso. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Agora, outra coisa que deve ser interessante às pessoas, e deve passar pela cabeça de imensas pessoas, e pelo menos para a minha passa, como é que isto se processa? Portanto, imagina, tu gostas de uma tornada banda, imagina os fingertips, por exemplo. Como é que isto se processa desde o primeiro contacto até conseguir trazê-los cá? São normalmente pessoas complicadas de se trabalhar? São simples de se trabalhar? Já encontraste os dois tipos? Sim, como todas as professores e em todas as áreas, há sempre pessoas, obviamente, mais fáceis e mais difíceis. E há sempre contatos mais fáceis e mais difíceis. E até alguns contatos que no início parecem que vão ser complicados, acabam por se tornar muito fáceis. Mas também já tive situações dessas. Obviamente, isso é um processo um bocado longo. Começa com contatos, procura de contatos. Obviamente, alguns números são mais difíceis de conseguir os contatos. Muitas vezes, muitos artistas, agentes, muitas vezes não respondem. Não respondem sequer? Não respondem. Portanto, até conseguir chegar ao contato das bandas leva algum tempo. Depois há aqui a ver a disponibilidade, as questões financeiras, logística, todos esses assuntos têm que ser tratados até chegar ao acordo e ao dia do concerto. Portanto, é um processo que ainda é um bocadinho. Assim, se pudesses situar no tempo, estamos a falar de quê? Meses? Semanas? Anos? Obviamente depende da dimensão das bandas. E, obviamente, quanto maiores são as bandas, mais complexa é a contratação dessa banda. Muitas vezes por causa da logística. Se calhar algumas bandas acabam por não ficar, muitas vezes por causa da parte logística. E não tanto pela parte financeira. Portanto, obviamente, uma banda de uma dimensão superior leva alguns meses. Bondas nacionais, conforme, isso depende também se nós já tivemos algum contato com aquele tipo de agência, com aquela agência ou com aquela agente. Obviamente, se já tivemos, facilita muito o fato de já nos conhecermos e já termos trabalhado com eles. Obviamente, facilita e aí as coisas correm muito mais rapidamente. Tu, se pudesse, eu pedia-te agora que tu ameaças aqui algumas dessas bandas que conseguiste trazer cá. Eu já falei em três, pensei eu. Sim, comecei em 2009 pelos Raymond. Depois, em 2010, tive cá um dos vocalistas dos Genesis, após a saída do Phil Collins. E tive o Filipe Pinto, que tinha acabado de vencer o concurso de ídolos. Os Cockrobin, Fingertips, Mia Rose. O ano passado colaborei com o Monte Verde, portanto, é que trouxe o David Fonseca. Ok. A nível de DJ, o ano passado realizei a festa da MTV em Ponta Nalgada. Pois, exato. Portanto, essencialmente... A Semana Académica também. A Semana Académica também. Traceste-te quase as bandas todas. A maioria das bandas foi a que trouxe, portanto... Portanto, temos que agradecer aqui a este senhor. Quando o virem na rua, digo, oh, Ângelo, obrigada. Porque nós adoramos ouvir estas bandas e está aqui o responsável. Muita gente, se calhar, não sabe. Eu sou uma delas. E agora diz-me outra coisa. A gente, às vezes, ouve assim, falar na televisão, tipo, estou-me a lembrar, a Mariah Carey, uma vez que foi para um determinado sítio, teve que ter umas tornadas rosas, ou assim, umas esquisitissas, muito complicadas, para quem estava a organizar o evento, penso eu. Tu já tiveste disso por cá? Não. Qual foi a coisa mais que está por favor, o dia que já te pediram? Por acaso, nunca tive. Talvez também por causa da dimensão das bandas. Ou talvez, porque na maioria são homens, não é? Não sei. Não, não, não tem nada a ver com isso. Faz-me alguma confusão, muitas vezes, no pedido deles, virem a vir cigarros. Isso faz-me alguma impressão. Eles pedem cigarros? Muitas bandas nos raiders deles têm, não sei, três, quatro carteiras de cigarros. Portanto, é um dos pedidos que surge habitualmente e que me causa alguma estranheza. Realmente? O resto, nada de especial. Imaginei que fosse muito mais difícil por causa dessas notícias. Mas não escolhem hotéis? É assim, nós temos aqui uma facilidade. É o fato de termos, por questão, se calhar uma facilidade. Quer dizer, nós logo à partida, costumo dizer o que é que nós temos e logo à partida aí reduz um bocado as possibilidades. As possibilidades. Se não tivéssemos muitos e se calhar de cinco estrelas e tudo. Porque muitas vezes eles pedem de cinco estrelas. E logo à partida, a primeira informação que nós damos é que não existe. Portanto, reduz logo as possibilidades deles fazerem muitos pedidos. E eu penso que também parto um bocadinho por aí. Ou início, se calhar, têm alguma dificuldade em perceber onde é que vêm a tocar. Muitas vezes não fazem bem a ideia. Depois nós temos que ilustrar, temos que dizer onde é. Mostramos mais ou menos o que é que eles vêm, o que é que vão encontrar. E eles também começam a perceber que, se calhar, as exigências não podem ser feitas como são feitas nos locais. E qual é a avaliação deles, não só em relação à ilha, ou qual tem sido, mas em relação, essencialmente, ao público açoriano? Em geral, tem sido muito boa. As pessoas gostam sempre. Em geral, gostam. muito da ilha, das pessoas, da hospitalidade. Em geral, tem tido um feedback muito positivo de algumas pessoas, como, por exemplo, posso se calhar falar no caso do vocalista do Scott Robin, que nem sequer imaginava o que eram os Açores. Nunca tinha ouvido falar, se calhar. Nunca tinha ouvido falar. Portanto, e que ficou muito surpreendido. E a própria vocalista do Scott Robin, que eu tenho algum contato com ela e que está sempre a demonstrar a vontade de voltar. De voltar. Isso é ótimo. Por acaso, nunca aconteceu alguém voltar, nem que fosse de férias, ou que tem, assim que saibas. Até agora, não. Penso que não. E agora, vamos falar também no Ângelo Moreira, que tem que conciliar tudo isto. Estamos a falar de trabalhos que às vezes andavam meses, não é? Portanto, isto deve-te ocupar bastante, não só em termos de tempo, como também em termos de desmobilidade mental, digamos assim, deve-se ser cansativo às vezes. Como é que tu consegues conciliar isto com um trabalho de grande responsabilidade que eu sei que tens na aeroportos, não é? Sim. Essencialmente, todo esse trabalho de preparação durante alguns meses é feito à noite. Muitas vezes é trocas de mails e de contatos e, portanto, tudo isso é feito essencialmente à noite. Depois, quando chega à fase final mesmo, já do evento, obviamente que aí em geral tem que sempre tirar alguns dias de férias, não é possível conciliar as duas coisas. Pois, imagino. E o que eu acho curioso é que, ao fim de tanto tempo, tu mantens-te sempre um bocadinho low profile, não é? Sim, essencialmente porque... Dá-te mais prazer organizar do que propriamente estás aí a aparecer. Eu é que trouxe este e aquele... Sim, isso funciona quase como um hobby, quer dizer, e por ser isso, também penso que não preciso de muito destaque, nem de me estar a mostrar que é que fiz isso e aquilo. Portanto, eu resguardo algum bocadinho, até porque também tenho a minha profissão. Pronto, eu tento ir fazendo alguns eventos, mas também, sinceramente, não quero fazer muitos. Às vezes até tenho alguns pedidos e acabo por recusar, porque devido à minha vida profissional não consigo agarrar tudo o que se calhar gostaria. E tu inicialmente disseste-me que gostas muito de música, não é? Sim. Qual é o teu género favorito? Essencialmente o rock. Gostas de rock? Old school? Sim. Pronto, também uma das minhas bandas preferidas é o Zewtwo, mas em geral gosto muito de ouvir a música toda em geral e gosto muito de estar sempre à procura de novas tendências, novas bandas. Portanto, é isso, um bocado que eu procuro e o meu óbvio é um bocado disso. E não há aí um bichinho qualquer que de vez em quando diga assim, olha, podias saltar para o palco. Não tocas nuiz, não tocas bateria, não tocas guitarra, não cantas, não dás de cima não tinha um solzinho, um dó, ré, nada. Não, não, essa parte deixa mesmo para as bandas. Ok, agora diz-me outra coisa importante. Portanto, o que é que nós podemos esperar de ti ou das tuas produções ao longo deste ano? Vamos ter surpresas? É assim, muito brevemente vamos ter novamente a MTV cá. Foi uma festa que o ano passado ocorreu muito bem. A própria MTV ficou também muito impressionada com a recepção que teve, com a quantidade de pessoas que teve e eles próprios mostraram muita vontade em voltar. E não nos presta festa assim, gente que venha cá? Não, não. Não, não. Ok. Pronto, e essencialmente a que eu tenho neste momento preparada é essa. Também tenho uma colaboração com o Monteferto, que já tive o ano passado e este ano vou continuar. E essencialmente só essas duas já me estão dando muitas duas de cabeça e algum trabalho. Pronto, pois obviamente estou sempre aí atento a alguns projetos que possam existir, algumas novas ideias, mas para já o que está são esses dois. Tu gostas de rock, portanto, vens fazer hoje aquilo que se costuma dizer, que o povo português é um povo roqueiro. Sim. E o povo assuriano também é um povo roqueiro. Sim, penso que sim. Eu acho que nos últimos tempos está havendo um fenómeno que é os DJs. Não haja dúvida que a música eletrónica e os DJs estão agora muito na moda. As pessoas gostam, para os promotores também admito que seja mais fácil, apesar do valor dos DJs ultimamente ter subido muito, ter aumentado muito e os bons DJs de hoje em dia custam muito dinheiro e é muito difícil chegar a eles porque efetivamente estão sendo muito requisitados. Mas a nível de logística, obviamente, é muito mais fácil um DJ do que um... Pelo número de elementos, pelo material que é preciso, portanto, e é um fenómeno que está a crescer muito nos últimos anos e cresceu também muito com o Tomorrowland e com uma série de festivais que apareceram só dedicados aos DJs. Os próprios festivais que se dedicavam só a bandas acabam quase todos agora por ter também a fertente DJ, portanto, é um fenómeno que está a crescer muito. Mas eu penso que os portugueses já são muito para o rock. Para o rock, não é? Sim. Para o rock. E os assurianos também. Também. Eu sou, pelo menos. Ângelo, foi um prazer ter-te aqui. Nós vamos ficar ansiosamente a aguardar por esta festa da MTV, vamos-te ver por lá e espero que Deus te dê, assim, muita saúde e muitos contatos para que continuares a trazer essas bandas fantásticas que até aqui nos trouxeste. Muito obrigada por teres vindo à São Miguel TV e volta sempre. Obrigado por convite e esperamos também que a São Miguel TV ajude a esses novos projetos que vão me apresentar. Portanto, deixei aqui um desafio ao Ângelo Moreira e ele, claro, deixa-me um desafio a mim e à São Miguel TV, temos que colaborar com eles e assim vamos fazer com todo o gosto. Assim, eu espero voltar a vê-lo e você a mim na próxima semana em mais uma edição da Multia Falada. Até lá. Tchau. 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 Tchau.